Mestre Ivano apresenta para vocês uma série de coquetéis. Vamos fazer uma aqui, que é um amareto cream, cacau. Por que o cacau? Porque nós vamos finalizar com o cacau. Olha lá, primeiro aquecemos bem a nossa caneca, que nós vamos estar utilizando. Em seguida, nós vamos colocar aqui, olha, 50 ml de amareto cream. Olha que maravilha. Esse amareto é fantástico, já geladinho ou então misturas em coquetéis, fica fantástico. Depois nós vamos para um brandy, tá? Um brandy ou conhaque, vocês decidem, tá? Vamos usar aqui mais ou menos uns 30 ml de um bom brandy. Depois nós vamos completar ele com chocolate quente, desta forma. Feito isso, nós vamos pegar a nossa bailarina e vamos misturar. Depois nós vamos colocar on top o nosso chantilly. Desta forma. Em seguida, nós vamos jogar aqui um pouquinho de cacau, desta forma, para dar um charme bacana. E é o que dá o nome ao nosso drink, né? Amareto cream. Cacau. Saúde!